Opa! E aí, pessoal, beleza? O Godelli aqui pra mais um vídeo de Grande Cross. E hoje a gente vai estar testando de novo aqui o Golter Festival. Só que dessa vez a gente vai estar testando com o time de Dewan, como a gente pode ver aqui. E a vantagem desse Golter aqui é que... Como é que funciona o time de Dewan, mais ou menos? Sempre é Golter verde. Daí, no lugar da Elizabeth Deusa, o pessoal bota ou Elizabeth Deusa ou Margareth. O Dewan, porque é o Dewan, é o time de Dewan, então ele sempre vai estar aqui. E de subslot também é bem variável. Às vezes o pessoal utiliza Assault Mode, alguns aleatórios, né? Tem Buh também, Purgatório. Às vezes bota Sariel, às vezes bota Lost Vane, às vezes bota Death Piercy. Então é bem variável aqui o subslot. E aqui no spot da Elizabeth Deusa também é bem variável. E como a passiva do Golter não tem esse negócio de raças, eu vou estar utilizando a Merlin Lolly de sub, porque daí é um segundo DPS caso o Dewan morra. E ainda assim, ela vai dar bastante dano. Então acho que pode ser um time bem bacana aqui de se utilizar. E bora lá testar no PVP normal. Ok, bora lá. Time de Dewan. Beleza. Aqui eu já vou cancelar eles ali. E vou... Cara, eu não gosto muito de deixar a Margarete no campo, então eu vou focar nela primeiro. Puts, aqui eu fiz cagada. Eu devia ter tacado a Rank 1 primeiro. Eu sempre esqueço desse bagulho do Golter. Mas tá, menos critô. Beleza. Aquele crítico salvou bastante, gente. Pelo menos que não vem nenhuma carta aqui, interessante também. Também a Elizabeth tá quase indo pro saco. Será que só com um hit a gente leva ela? Cara, eu vou arriscar aqui. Só com um hit a gente consegue levar ela. Vou arriscar aqui totalmente. Vamos lá, Dewan, por favor. Vai lá, Dewan. Era óbvio que isso ia acontecer. Cara, ela ficou com o quê? 4 mil de HP? Se ferrar. Mas tá, pelo menos veio bastante carta agora do Dewan. Level 3. Não. Não vai atacar o buff? Tá, não entendi muito bem isso. Será que ele jogou o buff dele fora e eu não vi? Quando tava bloqueado, talvez ele tenha feito isso. Tá, agora é impossível de sobreviver. É impossível. Vai em 2 ali. E a gente vai no Dewan depois. É, finalizou. Estunou. Beleza. Outra e não tinha nenhuma carta aqui. Azar aqui que a gente deu. Ah, ele pegou duas. Beleza. Veio a debuff. Ainda bem. É, aqui eu acho que é GG, hein. Porque eu vou levar o Dewan dele. Depois disso ele não vai ter nada pra fazer. Levou meu revive. Tô shield. Vai assim que a gente tem certeza que vai finalizar ele. Tá, impossível ele sobreviver. Pou. Pou. É. GG aqui. Daí ainda tem mais a meta em lolly pra ele lidar. Por isso que eu botei ela de subir. E ela já vai vir toda buffada pro campo também. Que já deve tá com, sei lá, 8 stacks. Mas, talvez... Vamos ver. Ahn... Tá. É daí que eu vou cagar eles. Então aqui tá aqui. Ah, já tá full stackada. E ela já vem tonadaça aqui. Tonadaça pro combate. Mas, enfim, aqui GG. Não tem nada que ele pode fazer. Eu tô super no controle. Então já vamos pra próxima. É, vamos pra próxima. Time de... Nossa, fazia tempo que eu não pegava um time de ban. Cê é louco? O problema é que meu debuff não vai ser tão interessante aqui. Porque eu só vou conseguir bloquear uma carta dele. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto